A gente vai falar sobre empresas com ele, Gil Santos, advogado, que vai trazer pra gente quais são os meios de defesa em ações trabalhistas para as empresas. Muito boa tarde, Gil. Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde pra você que nos acompanha aqui pela TV Diário do Sertão. É sempre uma honra estar aqui compartilhando informações que são relevantes para todo e qualquer empreendedor. Pra começar, eu queria que você explicasse pra gente como que a empresa pode se proteger para não receber uma reclamação trabalhista. Isso, Priscila. Você falou muito bem na sua pergunta, como sempre, tão inteligente que já traz a resposta na própria pergunta, né? A primeira forma e grande forma e valiosa que o empreendedor, empresário, pode utilizar pra se defender de uma ação trabalhista é exatamente não empurrer na quebra e na infração dos direitos trabalhistas, que são básicos, né? Eu diria que essa é a melhor forma de se proteger, é evitando a chamada supressão, que é o passivo pela supressão de direitos trabalhistas. Como a gente tem observado, diversas reclamações, na sua grande maioria, buscam exatamente reivindicações sobre horas extras não quitadas, né? Então, esse é um ponto que atinge cerca de 80% das reclamações trabalhistas é exatamente pelo controle de jornada que não é realizado pela empresa. Então, portanto, um grande modo de você se prevenir, se proteger na sua empresa é você adotar o sistema de compensação de jornada ou banco de horas, como é mais conhecido, né? Onde você vai acumular ali as horas que esse trabalhador utiliza, né? Digamos assim, ele faz essas horas extras, além da sua jornada legal, diária, e vai acumulando isso ao longo do mês. E o empresário, no final de determinado período, ele pode optar por conceder em focas ao trabalhador ou, então, pagar essas horas com os percentuais legais, né? Inclusive, incluindo isso lá no contra-cheque do trabalhador. E assim, ele evita que esse trabalhador, que esse obreiro, ele vá buscar, após a ruptura do vínculo, o ressarcimento desses direitos de horas extras com todos os reflexos que ali seguirão, como, por exemplo, o descanso semanal remunerado, dentre outros, né? Como, por exemplo, o décimo terceiro proporcional, férias proporcionais, etc. Então, quando se tem a identificação de horas extras não pagas, isso equivale a um montante, muitas vezes, exorbitante, que pode até levar o empresário à falência. Então, é algo importantíssimo para qualquer empresa é adotar o sistema de compensação de jornada ou um banco de horas com a biometria lá que o trabalhador pode utilizar, né? Gil, além desse controle de jornada que você falou para as empresas, quais são as outras ações trabalhistas que, geralmente, são postas contra... A gente está falando aqui do ponto de vista da empresa, né? São os conselhos para os empresários, os empreendedores. Quais são as principais ações trabalhistas que as empresas costumam receber, além desse controle da jornada? Bom, Priscila, só fazendo um pequeno adendo sobre o banco de horas, antes de responder a sua pergunta, é que as empresas, nós temos uma obrigatoriedade, quando a empresa tem acima de 20 funcionários, ela é obrigada, está lá no artigo 74 da CLT, essa empresa é obrigada a fazer o controle de jornada lá com registro de ponto. Mas existe uma súmula, a súmula 338 lá do TST, que estabelece que quando a empresa adota aquele livro de ponto mediante a assinatura do obreiro, do trabalhador, e os horários estão uniformes, muitas vezes a empresa coloca lá 7h30, 11h30, 1h30 da tarde a 5h30 da tarde, todos os dias. Isso são horários uniformes. E o TST já afirmou nessa súmula vinculante que quando os horários são feitos de forma uniforme, isso significa uma presunção contra o empresário. Então, isso se transforma numa presunção de veracidade da alegação do obreiro. Então, um cuidado que você tem que ter, eu sempre aconselho meus clientes a adotarem o banco, digamos assim, o ponto eletrônico com relógio eletrônico, porque ali vai ter a biometria, no final do mês você pega a assinatura lá do trabalhador, então você se protege desse passivo, que é um passivo, não adianta a gente negar. Quem suprime direito trabalhista, ele está gerando um passivo para a empresa dele, que mais cedo ou mais tarde isso vai chegar, essa conta vai chegar. Então, Priscila, só para responder a tua pergunta, isso vai variar, as outras formas que os empresários tendem a se proteger, vai variar de acordo com cada empresa. Por exemplo, nós temos empresas aí que no dia a dia, os trabalhadores, eles são submetidos ali a diversos agentes químicos, por exemplo, trabalhadores da limpeza urbana, enfim, empresas como, por exemplo, oficinas de autoelétricas, automecânica. Então, esse trabalhador está sujeito a diversos agentes nocivos à saúde e, portanto, ele vai ter direito a um grau da chamada insalubridade. É um adicional que vai do grau máximo ao grau mínimo de 20% até 40%. Então, para quem tem muitos funcionários, isso é algo extremamente significativo quando se tem uma demanda trabalhista em desfavor dessa empresa. A insalubridade, que pode chegar até 40%, ela só é apurada a partir de uma realização de uma perícia, há um perito que vai fazer uma análise naquele ambiente de trabalho. Quando ele detecta a presença de agentes nocivos à saúde desses trabalhadores, ele vai imputar lá um grau de insalubridade que tem que ser adicionado isso lá no contra-cheque desse trabalhador. Portanto, um empresário que tem algum tipo de empresa, que trabalha com alguns agentes químicos ou outros agentes nocivos, ele vai ter que fazer essa aferição, vai ter que contratar um engenheiro para fazer uma análise naquele ambiente de trabalho e ver qual é o grau e, de fato, adicionar isso lá no contra-cheque do trabalhador. Outras coisas que nós vemos, que nós observamos aí, que acontece bastante, é a chamada diferença salarial. Nós sabemos que algumas categorias de trabalhadores, eles têm um piso salarial já fixado, além de algumas regras específicas que você pode observar nas chamadas convenções coletivas de trabalho dos sindicatos de classe. Então, o empresário, ele precisa ficar antenado e atento a essas convenções coletivas da classe trabalhadora, porque eles têm um piso salarial. E se o trabalhador não recebe o piso da categoria dele, essa empresa está correndo um grande risco também de estar incorrendo em passivo por supressão de direitos trabalhistas. Então, é importante, Priscila, que essa empresa ela faça uma consultoria especializada com algum advogado ou com alguma empresa especializada para que ele possa identificar onde é que ele está errando e como ele pode se proteger. Porque, muitas vezes, a empresa não tem documentação e fica inviabilizado do advogado fazer uma boa defesa estratégica numa reclamação trabalhista. Outro grande exemplo é com a implantação do E-Social. Muitas empresas que têm trabalhadores ali que correm risco de vida, isso é um risco natural da sua atividade, como, por exemplo, trabalhadores que prestam serviço para a Energiza, empresas de eletrificação, empresas de, por exemplo, provedores de internet. Então, eles precisam fornecer a esses trabalhadores os chamados equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. E esses EPIs não podem ser fornecidos de qualquer forma. Então, esses EPIs precisam ter um chamado certificado de aprovação do Inmetro e o empresário precisa colher a assinatura no recibo de entrega de EPI da forma correta. Porque, senão, esse trabalhador também vai ter direito a alguns adicionais. E se a empresa não se documentar, não tiver um profissional da segurança no trabalho para fazer um laudo para amenizar esses riscos que esse trabalhador corre no dia a dia, ela também está correndo um grande risco, eu diria, severo, de incorrer em passivo de direito trabalhista. O direito trabalhista, Priscila, quando há créditos em desfavor dessa empresa, ele é um dos mais, digamos assim, eficazes no sentido de apenhorar algum bem desse empresário. Ela desconstitui a personalidade da pessoa jurídica, ela invade a esfera do patrimônio pessoal do empresário. Então, é muito severo quando se tem um passivo trabalhista em qualquer empresa. Portanto, ela tem que ficar atenta e ela tem que adotar providências para que ela não incorra nesse tipo de passivo na sua operação.